Eu amo pintar girassóis. Eu fiz um jogo de cozinha todinho no Curvin com esse motivo tão lindo. E aí, quer aprender? Então vem comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, eu sou a Cláudia Cor e sou especialista na pintura no Curvin. E antes da aula eu quero te mostrar como ficou lindo esse jogo de cozinha. Olha só! Bom, então agora vamos para a aula. Bom, então aqui a gente vai começar agora os girassóis, trabalhar neles. Então eu volto com a cor da base da mesma forma que a gente fez na folha. Eu vou preencher só o centro de uma forma bem rápida, olha. Vou colocar a tinta só no centro de cada pétala. E agora no miolo, olha. Mesma coisa. E aqui tem uma pétala. Coloca em cima dela também, no meio. Pronto. Agora a gente vai vir com dois tons aqui no pincel. Siena natural e caramelo. Molha e vem com essa sombra delimitando, olha, as pétalas. E essa sombra, você sempre coloca, olha, atrás da pétala. Bom, e agora a gente vai fazer uma pétala. A gente vai fazer um miolo. Para o miolo, a mesma coisa, olha. Só que você agora vai deitar o pincel e vai vir com batidinhas para formar o miolo do girassol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vou acentuar em algumas partes, olha, do meu girassol. Então, eu vou dar umas pinceladas bem soltas. Molha o pincel do lado da sombra. Do outro lado não tem tinta nenhuma, tá? E de preferência, olha, bate essa sombra do lado de trás da pétala. E agora aqui no miolo, gente, olha só. Eu vou deitar o pincel, ó, e vou dar umas batidinhas. Porque esse efeito fica muito legal pro girassol. E vou entrar agora com um pouco de verde. Aí, eu vou fazer aquilo que eu já ensinei pra vocês. Vou pegar um outro pincel pra deixar aquele meu sujo só de marrom. Ó, verde e marrom, tá? E vou colocar aqui, ó. É, vou colocar um pouco do outro verde, ó, mais claro. Bate aqui, bate no prato. Vamos bater de novo. Assim, bora limpa o pincel. E vem só com verde clarinho aqui dentro do miolo. Tá vendo? Eu pus um pouco de marrom. É isso que é gostoso na pintura. Você vai criando, sabe? Entra aqui dentro. E imagina como que tem que ser essa integração, olha. Com esse marrom, olha o tanto que ficou bonito esses efeitos, tá? Então, assim, só assim já tá bonito. Porque nesse girassol, eu quero mesmo uma pintura simples e bonita. É um tapete bem grande. Não pode ser aquela coisa tão trabalhosa, né? Então, se você gostou dessa dica e quer saber mais sobre a pintura no cuivinho, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações assim que sair um vídeo novo. E eu te convido também pra entrar na minha lista VIP do WhatsApp. Onde por lá também eu aviso sobre as aulas gratuitas. Pra se inscrever, basta tocar no link que tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tá bom? Então, até mais!